Olá torcedores do Aldax. O sub-17 do Grêmio Osasco Aldax irá enfrentar o sub-17 do Nacional FC nesta sexta-feira, 13 de outubro pelo Paulista Cup. O jogo será no CT Vila e Holanda do Grêmio Osasco Aldax e trai início às 14 horas. Vamos juntos apoiar nossos atletas e por ser pela vitória. Vai pra cima Aldax!